Esses dois homens que eu vou te revelar agora ficaram com ciúme de você Inclusive nós vamos trazer a letra inicial e você está no Clarividência Online Respira fundo, se concentra porque esses dois homens ficaram com ciúme de vocês Sabe quem são? O primeiro não vai se conter muito tempo no ciúme Porque até mesmo eu vejo uma ação, uma notícia vindo dele Te colocando em movimento, é aquela, eu estou com ciúme Mas eu não vou deixar de marcar um território, de me fazer presente Estar ali em lembrança, o ciúme é meu, eu controlo Mas eu também tenho que regar, eu tenho também que cuidar e zelar Por aquilo que eu tenho ciúme, porque para mim é precioso O segundo homem que ficou com ciúme de você é alguém do seu passado Que está percebendo e notando que sua vida está indo em frente E pode ser exatamente ciúme desse primeiro aqui que sai Porque a sua vida está indo para frente, nitidamente Então tem um ciúme alguém aqui também de um passado E que eu vejo que você quer manter no passado Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Temos um Z, U, S, A, Q, R e K Tchau!